Para a gente, pensando já na frente, depois agora de Paris, para Los Angeles 28. E aí vale, assim, eu assisti, né? Enfim, você deve ter jogado, mas... Maracanã, lembra daquele jogo? Brasil-União Soviética? Sim, sim. A gente nunca mais vai fazer nada no Maracanã, não? Então, Nelson, eu gostaria, né? Além do Maracanã... Não é só pelo simbólico, não, mas... Pelo tamanho da importância. É, eu cheguei até a conversar com os nossos parceiros, com nossos patrocinadores, a possibilidade, em caso de medalha de ouro e tal, na Olimpíada, que nós pensássemos em alguma coisa nesse sentido. Não sei se exatamente no Maracanã, né? Mas tem outros candidatos, como, por exemplo, o próprio Mineirão, já manifestou interesse, o Mané Garrincha, lá em Brasília, que são templos do vôlei, né? Quando você fala de Mineirinho, você fala de Maracanãzinho, você fala de... Sim, sim, tem os... Tem, tá sempre grudado um no outro, né? São templos do vôlei. E houve uma experiência espetacular do vôlei brasileiro, se não me engano, depois da medalha de ouro de 2016, se não me engano, na Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. Foi feito um jogo lá, amistoso e tal. Com o Mauro Rosman. É, com o Mauro, exatamente. E o Petralha, né? Sim, sim, presidente. Presidente.